Música Saímos da cidade de Cannes e estamos na casa de um dos maiores ícones da moda internacional, Pierre Cardin, e é aqui, na famosa Casa das Bolhas, que a Filme Brasil e a Brasil Design realizam o seu evento deste ano. Música Com o conceito Let's Work Together, as empresas que já possuíam espaços em Cannes durante o festival nos anos anteriores, aproveitaram um bom momento do país com a Copa do Mundo no Brasil e com o Brasil Day no festival, para apresentar um pouco mais da cultura brasileira para produtoras e designers internacionais. A gente repensou as nossas iniciativas e chegamos à conclusão que, de repente, fazer um evento, uma tarde inteira e que a gente pudesse trazer um pouco da cultura brasileira para as pessoas que nos interessam, enfim, para um público selecionado, seria mais interessante. Eu acho que a parte do abrir para todo mundo e estar ali fácil o acesso, foi super importante no início da Filme Brasil, até para estabelecer a marca no festival, né? Porque, enfim, esse ano são tantas marcas aqui que é difícil a gente competir com o Google, Facebook e todos esses. Então a gente entendeu que vamos reduzir um pouco, talvez conversar com menos pessoas, mas pessoas mais relevantes para o nosso business. A gente teve a iniciativa de juntar duas associações para conseguir fazer um evento mais abrangente, de maior impacto para os nossos associados e clientes internacionais. Então a gente resolveu fazer essa festa nessa casa incrível e estamos aí desde uma da tarde curtindo muito. Com o apoio da Apex, a B-Design do jornal O Estado de São Paulo, o evento tem como objetivo apresentar os trabalhos do país e, assim, gerar futuros negócios. O objetivo desses eventos que a gente faz é gerar oportunidade de networking para os associados, enfim, para abrir uma porta. A gente sabe que os negócios não são gerados aqui, mas a gente sabe que a partir daqui são gerados grandes negócios. Então é essa a ideia, abrir novas oportunidades e, principalmente, posicionar o Brasil, né? Como um país sério, de qualidade, enfim. A gente está no festival há 11 anos, então demonstra uma credibilidade, uma seriedade da associação, enfim, e do país como um todo. Então é um pouco esse o objetivo, gerar essa oportunidade de networking e fazer um trabalho de construção de imagem mesmo. A gente tem uma questão importante de imagem, a visibilidade, colocar os nossos trabalhos, os nossos associados em evidência no maior evento de criatividade do mundo. E, claro, a gente sabe que não necessariamente negócios serão feitos aqui, mas o networking e o relacionamento com possíveis compradores de design internacionais é o que a gente busca. É mais fácil fechar negócios com essa vista? Com certeza, é muito mais fácil.